Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar instalando o UniTV na sua TV Box. Não importa o modelo, não importa a marca, pode ser uma MXQ, uma TX9, qualquer modelo de TV Box vai funcionar. Beleza? Para quem não conhece, o UniTV é um aplicativo de canais e filmes e séries. Ele tem mais de 300 canais disponíveis e milhares de filmes e séries de todas as plataformas. Primeiramente, na tela inicial da sua TV Box, você vai estar clicando em Meus Aplicativos e você vai estar abrindo o aplicativo Chrome. Se a sua TV Box não tem o Chrome instalado, você vai precisar instalar ele, porque a gente vai usar o Chrome para estar instalando o UniTV na TV Box. Aí se você não tiver o Chrome instalado, você pode instalar usando a Play Store. Se você achar melhor também, dá para instalar usando o computador. Se você tiver um computador e um pendrive, dá para você baixar o APK no computador, passa para o pendrive e com o pendrive você consegue instalar o Chrome na sua TV Box. Você vai estar abrindo o Google Chrome. Essa é a tela inicial do Google Chrome. Eu já recomendo você apertar esse botão da sua TV Box aqui para estar ativando essa setinha. O Chrome, como ele não é muito otimizado para TV Box, aí só com o controle não fica muito bom para apertar algumas opções. Não tem como. Aí com a setinha você consegue mover ela para cima de onde você quer clicar e aí é melhor para estar mexendo, beleza? Move a setinha aqui para cima e clica. Quando você clicar vai abrir o teclado. Abrir o teclado você já pode desligar a setinha para conseguir digitar, né? Aí você desligou ela, você vai digitar o seguinte link. AFTV.news.485.466. Digitou esse link, você vai clicar no botão ir e você vai aguardar. Não precisa clicar em nada. Essa tela aqui vai ser carregada e tem um contador que quando ele chegar a zero ele vai pular automaticamente para a próxima tela. Apareceu a próxima tela, você vai apertar novamente o botão do controle para estar ativando a setinha. Você vai mover a setinha para cima desse botão azul aqui e vai clicar nele. Clicou nele, vai pedir essa permissão aqui. Você vai clicar em continuar. Clicou em continuar, vai aparecer essa outra telinha aqui. Você clica em permitir. E em algumas TVs, quando você clicar em permitir aqui, já vai começar a baixar automaticamente. Em outras, vai aparecer mais essa telinha aqui falando que o aplicativo é nocivo e que pode danificar o aparelho, mas não se preocupe. O aplicativo não tem problema nenhum. E essa mensagem aparece porque você está instalando o aplicativo de fora da Play Store. Entendeu? É de dar esse aviso, mas não tem problema nenhum. Pode clicar nesse botão azul aqui, botão OK, que vai começar a baixar automaticamente. Começou a baixar, você já pode clicar aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Clicou nele, vocês clicam em downloads. Clicam em downloads, você vai notar que ele já está baixado aqui. Ele é bem rápido, é bem levinho. Baixa no Instral. Baixou aqui, você vai mover a setinha aqui para cima e clicar nele. Clicou nele, já abre a tela de instalação. Aí é só clicar no botão instalar e pronto. São três dias grátis para testar. Não precisa fazer configuração nenhuma. Em algumas TV Box, pode ser que peça para criar a conta já assim que entra. Você pode criar sem problemas, não é cobrado nenhum valor. Dá para criar com telefone ou e-mail. Você cria, testa, por três dias grátis. E caso não gostar ou não quiser continuar usando sem problemas, caso gostar e quiser continuar usando, entre em contato comigo aqui para estar consultando os valores. Beleza? Se tiver alguma dúvida, algum problema, fique à vontade para entrar em contato também. Beleza? 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 Beleza?